Música Olá irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana, hoje é sábado e é uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração por meio da TV Evangelizar, esta obra de Deus ligue para nós, deixe seu pedido de oração, torne-se também um associado fiel 04132216060 para se tornar um associado, tecle 1 para fazer o seu pedido de oração, deixar o seu pedido, tecle 2 e assim queremos rezar por você, rezar pela sua família rezar pelas suas necessidades, pela sua vida para que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus obrigado a você também que nos acompanha através do Facebook, do Youtube e do WhatsApp e todos aqueles que também compartilham a palavra de Deus diariamente com os seus amigos, com os seus familiares devemos continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de hoje hoje ela é retirada de Mateus capítulo 5 versículos 43 ao 48 o texto diz assim naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos vós ouvisteis o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus portanto ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis? os cobradores e impostos não fazem a mesma coisa? e se saudais somente os vossos irmãos o que fazeis de extraordinário? os pagãos não fazem a mesma coisa? portanto sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito palavra da salvação glória a vós Senhor vamos juntos meditar a palavra desse dia queridos irmãos e irmãs temos aqui como que um convite da parte de Jesus para que nós possamos fazer um pouco mais daquilo que é o hábito das pessoas o cristão é aquele que deve ser um diferencial coisas boas todos fazem coisas boas mas fazem as coisas boas que são comuns onde tem também um retorno uma recompensa o cristão é aquele que ama sem esperar recompensa ajuda sem esperar recompensa então é um amor gratuito assim como o amor gratuito de Deus em relação a nós vejamos que a centralidade do texto Cristo está no nos tornar filhos do Pai que está no céu esse é o ponto chave tudo aquilo que é nos apresentado antes e depois está focado nessa centralidade de tornar-se filhos do Pai para que isso aconteça nós precisamos dar esse passo a mais partindo dos ensinamentos de Jesus ouvisse o que foi dito agora eu digo e aí Jesus vai nos esclarecendo algumas coisas porque nós precisamos amar os nossos inimigos rezar por aqueles que nos perseguem veja que esse amar vai além do gostar mesmo nós sendo pecadores Deus continua nos amando condena os nossos pecados mas ama-nos como filhos sabe das nossas fragilidades humanas e aí que está o modelo de seguimento devemos odiar todo erro mas jamais deixar de amar as pessoas pense em algumas situações da sua vida quem sabe algum desentendimento alguma ferida que tenha ficado no seu coração condene essa atitude feita a ti porém nunca deixe de amar a pessoa como seres humanos podemos errar somos fracos somos limitados e às vezes o próprio erro nos surpreende pensamos às vezes que temos a situação sobre nossas mãos mas quando a gente menos espera parece que somos surpreendidos até mesmo pelas nossas atitudes dependendo como está o nosso ânimo como está o nosso coração o nosso sentimento dependendo como estão as coisas ao nosso redor naquele dia naquele momento na nossa vida às vezes falamos uma coisa impulsivamente ou fazemos algo impulsivamente que com sã consciência com certeza não faríamos mas isso pode ferir o coração de alguém por isso você que foi ferido condene esta atitude ou você que feriu mas jamais deixe de amar a pessoa assim como Jesus nos ensina ele sempre condenou os nossos erros mas sempre amou e continua nos amando e aí a partir desses ensinamentos vai colocando como que um comparativo porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis não é simplesmente amar por uma recompensa mas para entender para fazer esse paralelo os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa o outro exemplo e se saudais somente os nossos irmãos o que fazeis de extraordinário os pagãos não fazem a mesma coisa veja que aqui estão citados dois que eram criticados os cobradores de impostos e os pagãos eles agiam na normalidade eles aprendiam a amar aqueles que amam eles aprendiam a saudar aquelas pessoas que eles gostavam mas mas nisso não há nada de extraordinário nós precisamos superar sendo cristãos aquilo que é o ordinário da nossa vida dar um passo a mais o que nós podemos fazer hoje a mais para nos tornar um pouquinho mais semelhantes assim como nos diz o evangelho para que nós possamos ser perfeitos como o pai celeste é perfeito o senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus todo poderoso por intercessão de nossa mãe do céu a virgem maria abençoe a cada um de vós as vossas famílias em nome do pai e do filho e do espírito santo amém fiquem todos com Deus até o próximo programa Música Música